Bom rapaziada, estou aqui em mais um vídeo de Vila Pixelmon E tá nascendo aqui uns Pokémon bem bonitinho, mano, então eu tô muito feliz Eu tô em um lugar muito aleatório, muito longe da vila E vocês vão falar, Crazy, por que você tá aqui? Cara, porque eu quero pegar Dratini, mano, sim, eu quero pegar Dratini Por isso que eu tô com essa vara de pesca, beleza? Essa vara de pesca aqui é bem tranquila pra pegar Dratini E vocês também comentaram, galera, que a minha Naturi aqui do Xernas é a melhor Naturi pra Xernas, mano Então, tipo, eu fiquei bem feliz porque, mano, ela é modeste E hoje eu vou em busca do Dratini Só que eu tenho que falar pra vocês, talvez eu não consiga o Dratini, tá ligado? Eu posso achar o Dratini ou não E com duas chances de eu achar o Dratini Pescando ele com a Super Vara, tá ligado? Que é a sua Super Vara Ou eu descendo aqui e procurando Porém, galera, vai ser muito difícil encontrar o Dratini Por que vai ser muito difícil, galera? Porque a chance do Dratini é de 0.5 de vir, tá ligado? Em Deep Oceano E é na onde eu tô aqui Deep Oceano Então, tipo, eu tenho que estar esperando, tá ligado? Eu tô com esse barquinho aqui pra voltar pra vila Que a colher da vila é 0 por 100 Então, cara, eu vou aqui esperar Pra ver se eu consigo pegar o Dratini Porém, eu não tenho muitas esperanças Pra mandar muita real Eu não sei se eu acelero no vídeo Ou se eu corto Eu não sei o que eu vou fazer Até porque, mano É muito demorado pra vir o Dratini E eu tô com medo de ficar Um vídeo muito longo E como já é 1h35 da manhã Eu vou ficar apenas 40 minutos Tentando pegar o Dratini, beleza? Vou ficar aqui 40 minutos Tentando pegar o Dratini Se eu não pegar o Dratini Eu não sei o que eu faço da vida Então, ou vocês vão ver o vídeo acelerado Ou vocês vão ver cortado Se tiver muito longo Muito longo Eu vou cortar E agora se tiver coisa tipo de 10, 15 minutos Eu só vou simplesmente acelerar, tá ligado? Então, vamos tentar pegar o Dratini Com essa super vara Mano, galera Eu tava por aqui Acabou de nascer um Lachas, mano Até agora eu não vi o nada Mas vi um Lachas Cara, o pior é que eu não tenho Pokémon Eu não sei se ele vai tá voando Ó, tudo isso aqui são os Pokémon Que eu tava derrotando por aqui Eu não sei se o Lachas vai tá voando por aqui Ou ele vai tá no mar Mas se eu conseguir pegar esse Lachas Ele vai ser o que? Pra moeda de troca, galera, mano Sim, ele vai servir pra moeda de troca Que nem Eu não vou pegar o Lachas, tá ligado? Porque, tipo Não, pegar eu posso pegar Mas eu não vou usar Porque ele não é um Pokémon do Ash E os Pokémon que não é do Ash Que eu vou usar é o Xerneas, tá ligado? Tudo bem Eu posso usar 3 Pokémon que não é do Ash Mas eu não usaria o Lachas Pra moeda bem a real Cara, eu quero só ver Se eu encontro o Lachas por aqui, velho Nossa, por onde será que ele foi? Só que tem um problema O Lachas ou ele pode tá voando Ou ele vai tá aqui Ou ele vai tá, tipo Debaixo da água, tá ligado? Nossa, eu acho que É, eu acho que eu não vou conseguir Uh, achei que era o Lachas Mas é o Magikarp Eu acho que eu não vou conseguir Encontrar esse Lachas Caraca, que tristeza Nossa, galera Agora é muito triste Nossa, é muito triste, cara Ah, eu vou voltar a pescar, mano Né, eu vou voltar a pescar E vou ver o que acontece Porque Ele tá vindo Bom, eu acho que ele nem vai vir também Ele deve tá muito longe, cara Porque o Lachas é muito rápido O Lachas e a Lachas São dois Pokémon Muito rápido, cara Eu já me embarquei aqui Caso ele apareça Mas eu acho bem difícil Ele aparecer É Voltar a pescar, né, rapaziada Vamos voltar a pescar, mano Pô, rapaziada Agora é sério Eu tô num momento de muita raiva Eu tô aditando aqui O vídeo de Pixelmon Que eu tava pescando até então E eu quero falar pra vocês Que eu tava, tipo, do nada E apareceu um Dratine Só que eu perdi a gravação, galera Ó, como vocês podem ver Eu deixo tudo organizado aqui Nas pastinhas de vídeo, ó Como você pode ver Aqui tem o vídeo do Guerra, ó O vídeo do Guerra Todas as gravações do Guerra Aqui tem aqui o Mundo Proibido Que eu já editei Então eu apaguei Aqui é o Vila Tá aqui as gravações Mas não tá A do Dratine Eu acabei perdendo Era um vídeo de 10 minutos E não tá aqui, ó Aí, ó Como vocês podem estar vendo Ó, Capturas Não tem Capturas Que são as minhas prints Aqui apenas um bloco Que eu já editei Não tem E esse daqui São os vídeos do Guerra E esse daqui É o último de Pixelmon Que eu ainda não vou postar hoje E, tipo Não tá aqui, galera Ó, vim até aqui em lixeira Eu perdi o vídeo De eu pegando o Dratine E eu tô muito triste Porque agora vocês Não vão acreditar Que eu peguei o Dratine Ah, mano Pô, galera Eu tô muito triste, mano Porque o Dratine É o Pokémon mais raro Mas eu juro que eu peguei Eu tava parado Pescando E, tipo Ele não veio pescando Ele apareceu No mar, tá ligado Eu nem achei que era ele Eu fui atrás Foi o maior desespero E foi muito difícil De eu pegar o Dratine E eu não sei Se vocês vão acreditar, galera Mas, bom Eu acabei perdendo o vídeo De eu pegando o Dratine Que era o principal do vídeo Então, galera Me perdoem Eu perdi o vídeo Mas Tem uma continuação E Espero que vocês acreditem em mim Tá ligado? Do fundo do meu coração Eu perdi o vídeo, mano Pô, tava muito épico, galera Pô, tô muito bravo E triste Porque tava muito épico Eu pegando o Dratine Foi muito épico Porque, tipo A chance dele vir É 5% pescando E ele não veio pescando Não vindo pescando É menos 15% Então, tipo É muito raro Então, não sei se vocês vão acreditar em mim, galera Mas, por favor Acredita em mim No fundo do meu coração, velho Eu fiz de tudo Pra pegar o Dratine Fiquei até 1 e pouco, mano Ó Esse vídeo aqui Vai sair da hoje, galera Ó Vocês podem estar vendo Terça-feira, dia 21 Vou postar dia 21 Eu tô dois dias Pra fazer esse vídeo E, bom Não sei se vocês vão acreditar em mim Mas eu tô há dois dias Fazendo esse vídeo Como vocês podem estar vendo aqui da filmagem, ó Se eu puxar aqui a gravação do primeiro dia Vai ver que ela é do dia Ó Como vocês podem estar vendo Ela é do dia 20 do 6 20 do 6 Ó 20 do 6, galera 20 do 6 E isso que foi de madrugada, ó 20 do 6 A 1 e 14 da manhã A 1 e 40 da manhã Então, tipo Mano Tô há muito tempo, galera Então, por favor Acredita em mim, velho De verdade Não, mano Tá noite, velho Bate lá noite é muito feio no vídeo Não, mano Mas olha aqui Tem um Um bicho aqui, ó Vou pegar esse ânforas aqui, ó Pegar não, né Mas, tipo Acabar com ele Vê se ele te dá Mega evolução de alguma coisa Não Não tem nem o Pokémon de Mega evolução Mas é bom ficar Acabou Mano, meu Shardens é muito apelão, velho Nossa Meu Deus Ganhou o Posseiro? Aham Uuuuh É, a gente dá Mega evolução, pô Eu também tenho o Dynamex Deitou Olha aqui Dynamex, ó Aí, ó Falei Caraca, mano Bom, Pablo Sabe por que eu te amei aqui hoje? É Porque eu peguei o Pokémon mais raro de todos, mano E, tipo Foi muito cagado Qual? Foi qual? Ah, cadê? Aqui, ó Então Foi qual? Deixa eu te falar Eu tava pescando numa boa, assim Tá tranquilo Aí eu falei Mano, eu acho que eu vou demorar umas duas horas pra pescar esse Pokémon Porque, tipo A probabilidade dele vir pescando é 0.5 E pra ele vir sem ser pescando é menos... Eu acho que é menos 15 Tá ligado? Aí eu tava pescando numa boa Deitadinha aqui Aí, tipo Eu tava pescando aqui Do nada eu vi um chifre Aqui, desse lado aqui, ó Peguei meu barco Um chifre na mar? Aham Peguei meu barco Fui lá E quando eu olho Olha isso daqui Mentira O Dratini Isso daqui Vai lá Sabe qual é a nature dele? Ah Jolie Ela aumenta o speed E diminui o SP ataque Sim, mano Boa, mano É boa, é boa É, tipo O que acaba sendo ruim Que é o SP ataque Ele é muito útil, tá ligado? Mas aí é só eu focar em ataque físico Tipo Outrage Dragon Claw Aquateio Tá ligado? E é isso, velho É, mesmo assim é bom É, mesmo assim é bom É, mesmo assim é bom Pai, mas eu me jogo pra quê, velho? Pra mostrar pro Pokémon? Não, calma Eu também quero batalhar contigo Porque minha equipe tá mais forte Eu tô há dois dias Tentando chamar alguém pra batalhar E ninguém entrou no servidor, tá ligado? Entrou uma full Só que o Inei Queria que eu ajudasse ele no vídeo dele Eu falei Tá, bora, eu ajudo Até porque eu não vou gravar Minha visão do vídeo do Inei Então eu não gravei junto com ele Mas Deixa eu te falar É Eu tô com uma equipe mais forte E eu quero te chamar pra uma batalha E eu não sei se eu já te mostrei Que eu tenho Um Pokémon muito da hora também Olha aí Cadê, 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 cadê Ai, caramba Quase eu morro Cadê, aí pega Se liga Ô, louco, o iolo Não é só isso não, tá? Oi, iolo E é um macho e uma fêmea Nossa, procria Faz procriação Então é isso que eu vou fazer Então eu vou ver No próximo vídeo Eu acho que eu vou assistir Um vídeo de Pixelmon Pra tentar fazer um 100% E um deles é o Adamantium, mano Nossa, vai ser muito bom O Adamantium é O Adamantium acho que é a fêmea A fêmea é a Adamantium, mano Você fazendo tipo uns 93, 94 E já fica perfeito Esse Pokémon, é sério Então, é É que o Barre B Não tá funcionando, ó Senão eu ia até ver, ó Barre B 5, ó Mas não funciona pra ela Não tá funcionando É, não tá funcionando nenhum É, não tá funcionando Nesses negócios de Pixelmon Enfim, mano Vamos fazer uma batalha Até porque também Eu quero evoluir o meu Dratini Então, você vai me ajudar A evoluir o meu Dratini Principalmente isso, né Ai, ai Então vem pra você ver Agora eu tô com um Pokémon novo Hum, e você acha que ele é monstruoso? Monstro Ele é monstruoso Depois que eu vou dar os ataques Porque eu só mudei o meu share, né Só Ah, entendi Cara, a única coisa Calma, o que eu tô vendo aqui É que eu peguei um Farfetch errado, tá ligado? Eu vi um Farfetch Ele era anão Aí eu joguei o negócio nele Só que não é o Farfetch que o Ash tem Porque o Ash tem o Farfetch de Galar E eu peguei um Farfetch de... De Palette, de Canto, tá ligado? Nossa, velho Eu acho que é muito triste Eu vou achar um de Galar, mano É, eu vou tentar achar um de Galar Vamos aí, então Bora, bora, bora Vai, um Ai, ai Agora você veio vindo, rapaz Vem Beleza Beleza Vamos, Dratini Evolui aí Tá Eu esperava Cara, é isso que é tenso, mano O que eu queria Eu queria Então, o que eu queria era Curar meus chernes, mano Só que eu não vou conseguir curar meus chernes Eu vou morrer agora Eu preciso curar o meu Tá, não tem problema não Até porque agora você vai tomar uma hitkill Calma Falou Dei dano, dei dano, dei dano Não, ele se deu dano, né, mano Não, é, você tá com o primeiro Se deu dano Eu tô aqui, porque eu tô aqui primeiro Não, mano A batalha bugou? Não, tá carregando, calma Tá carregando, espera Tá carregando Sai da batalha aí, se eu vou bugar Mano, eu acho que eu tô sem, eu tô sem vídeo Hã? Nada, então deixa Sai da batalha aí, sai da batalha aí Aí a gente volta, a gente não parou Ah, sai da batalha? É, sai da batalha Aí, vai, do jeito que parou Cadê? Joga o seu Pokémon que você ia jogar Tá aqui, eu jogo aqui, vai Vai Beleza Falou também, um hit O quê? Tancou, miserável Calma, então eu vou curar meu Pokémon, nossa trouxa Vai, fica se curando aí E agora Com esse ataque aqui não vai dar dano, velho Eu tô tendo que viver na base desse ataque Beleza, vai, segura Boa Ah, deu dano, deu dano legal Deu dano legal Deu dano legal Uh, close combat Boa, não consegui nem tomar os ataques Você tem close combat no seu chernis? Não É no meu Monferno Que se ele evoluir mais um level, ele vira Infernape Tá, aqui eu acho que eu tomei agora Infernape é muito bom Certo? Sim, sim Ele é meu Pokémon favorito, você acredita? Infernape? Aham, acho que aqui eu tomei Aqui eu tomei, porque eu não tenho ataque pra Atacar ele não Ó Ele é o outro chernis que atacava ele Peraí Boa, agora também Bom, eu tenho só Nossa, duplicou aqui o meu Infernape, velho Agora eu acho que eu não vou ter mais equipe não, tá ligado? Talvez o meu Pikachu não ia dar um pouco de dano Eu acho que agora só vou tomando hitkill agora É, vou só tomando hitkill Você que eu me matando não consegue dar nenhum dano no meu Eternatus? Eu acho que não, mano Nossa, agora filme então pra você, mano Vai, filme aí Já era, já era Não, vamos até o fim Morreu todos? Não, é que só ficou o Dratino Eu não to com a minha equipe Ganhei, né, galera Eu não to com a minha equipe não, Zé Ruela Ah, tá, então é pra evoluir Ah, tá, então Deixa você me matar, pô Por isso que eu to com Com o Dratino E com o Monferno aqui Então vem, então vem Cara, eu acho que você bugou a evolução do Monferno Porque ele evolui no 36, se liga Só que ele morreu, ó Esse aqui dá pra mim E eu dou pra você de novo Ah, tá bom Não, nada a ver Ah, ele é da amante também Eu nem lembrava Vamos, mais uma? Só pra evoluir Bora, 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 vai A última Tá aí, meu Sharnes Tem que começar com ele Batei primeiro Puta, mas esse não é Você que consegue me matar, mano É que esse não é meu Sharnes brabo Calma aí, deixa eu pegar uma Sharnes brabo Não, calma Nossa, já chegou tomando muito ataque, véi Beleza, vai levar Isso Ah, já tá evoluindo ali, você viu? Tá, vem Aí, ó, o Inferno tá evoluindo, hein? Não, tô ligado Vamos ver o máximo Pra que cuidar pra evoluir Vamos lá Tá, tô atacando qualquer poder Não, não é pra ser que você não vai morrer, mano Não, esse daqui vai morrer Esse daqui não é o brabo, não Beleza Tá, tô atacando qualquer um, hein, ó Se eu atacar primeiro, você toma hitkill Se eu atacar primeiro, você vai tomar hitkill também Né? Ai Tchau, tchau Sharnes Tchau Sharnes Horrível Não, esse Sharnes agora vai de boa noite Mas agora o seu Eternatus vai de boa noite Esse foi bom Meu Eternatus foi de tua luta justa Falou Adeus, Eternatus Cara, agora ninguém leva meu Eternatus Ninguém? Não Vai, vai, coloca ele em seu toque Se eu for alguma coisa Ah, mano, não é possível, mano Seu Pokémon bugou, mano Seu Pokémon tá evoluindo ali agora, ó Ah, sai da batalha então Sai da batalha Tá de boa Não, foi, 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 foi Fica clicando Fica clicando Fica clicando, que nem louco aqui, ó Ó o barulho do meu mouse Tô clicando Ih Não, não para Não, calma, tá evoluindo, tá evoluindo Tá evoluindo Mano, ele vai virar um Infernape, mano Monstruoso Pica das Galáxias, velho Nossa, Pablo Se liga na fera Nossa, ele virou um Infernape anão, velho Ele virou um Infernape anão, mano Olha, olha aqui O Infernape anão, mano Caraca, velho Que, mano, mas é massa Deixa eu ver os ataques É massa Vem, vem, vem Não, para não, para não Vem, filhão Tô quente da batalha Vem, vem, vem Vem, vem Calma Calma aí Vou parar com o Cherni Pô, você jogou no Infernape Tinha parado no meu Chernias, mas Tá bom Cara, o Chernias aqui Ó, Crachou, hein Beleza Legal É isso, galera Vamos terminar o vídeo com o Pablo Crachando Meu Infernape aqui, level 38 E o meu Dratini 27 Eu não sei quanto o Dratini evolui Eu acho que é 60 e poucos Então, bom Vou em busca de evoluir o Dratini pra Dragon Knight E eu queria pegar muito mesmo O Farfetch'd que não era de Galar Ele tem uma Tachicorita, mas já tem uma Beganio Então, é isso, rapaziada Bom, não sei o que eu vou fazer É nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí